Você jamais saberá, querida, A falta que você faz em mim. Meu coração se nega a pensar em outro alguém. Ele não quer que eu seja demais ninguém. Até o fim dos meus dias eu vou ter sempre você comigo. Não adianta eu querer mentir. E por onde eu andar você vai estar e nas noites eu vou te sonhar. Eu vou ter sempre você em mim. Você jamais saberá, querida, A falta que você faz em mim. Meu coração se nega a pensar em outro alguém. Ele não quer que eu seja demais ninguém. E até o fim dos meus dias eu vou ter sempre você comigo. Não adianta eu querer mentir. E por onde eu andar você vai estar e nas noites eu vou te sonhar. Eu vou ter sempre você em mim. O amor que eu tenho guardado no peito me faz ser alegre, sofrido e carente. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Ah, como eu amei. Ah, eu caminhei. Ah, não entendi. Que eu era feliz. Que eu era feliz, era vida. Minha espera acabou. Meu corpo cansado e eu mais velho. Meu sorriso sem graça chorou. Ah, como eu amei. Ah, eu caminhei. Tem dias que eu calo, me lembro e choro. Com medo refleto que não fui perfeito. Ah, como eu amei. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Eu sonhei. Ah, como eu amei. Ah, como eu amei. Que eu era feliz, era a vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e é mais velho Meu sorriso sem graça chorou Como eu amei Eu amei, amei Eu amei, amei Eu amei Chega de tentar dissimular De disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar Foi traidor Entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me curtou Chega de temer Chorar, sofrer Sorrir, se dar E se perder e se achar De tudo aquilo que é viver Eu quero mais É me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Nascendo, rompendo, rascando Tomando meu corpo e então Eu chorando, sofrendo Gostando, adorando, gritando Feito louco, alucinado E criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Música Chega de temer Chorar, sofrer Sorrir, se dar E se perder E se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais É me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Nascendo, rompendo, rascando Tomando meu corpo e então Eu chorando, sofrendo Gostando, adorando, gritando Feito louco, alucinado E criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Explode coração Quantos anos já vividos Revividos simplesmente por viver Quantos erros cometidos Tantas vezes repetidos por nós dois Música Quantas lágrimas sentidas E choradas quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Música Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Música Quantas vezes nós deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Música Quantas frases foram ditas Com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas Tem ainda Uma esperança de poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras Vivendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda Se encontre ainda Alguma chance de juntar Você, o amor e eu Música Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas Tem ainda Uma esperança de poder viver Eu sei que às vezes tu, mulher Causaste dano sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E tantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta ao teu querer Quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com meus beijos eu sei que Eu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Que o nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Chorei, chorei Até ficar com dó de mim E me tranquei no camarim Tomei o calmante, o excitante E um bocado de gin Amaldiçoei o dia em que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, me pintei Cantei, cantei Como é cruel cantar assim E num instante de ilusão De viver o salão A caçoar de mim Não me pintei, me pintei, me pintei, me pintei Nem sei como eu cantava assim Só sei que todo cabaré Me aplaudiu de pé Quando cheguei ao fim Mas não pintei, me pintei, me pintei Voltei pra me certificar Que tu nunca mais vais voltar Vais voltar, vais voltar Cantei, cantei Cantei, cantei Jamais cantei tão lindo assim E os homens lá perdidos bis Bêbados e febris A se rasgar por mim Chorei, chorei Até ficar com dor de mim Amanhã de manhã Vou pedir um café Pra nós dois Te fazer um carinho E depois Te envolver em meus braços E em meus abraços Na desordem do quarto Te esperar Lentamente Você despertar E te amar na manhã Amanhã Amanhã De manhã Nossa chama outra vez Tão acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã Nosso amor não tem hora Vou ficar Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã Amanhã Eu nem vou trabalhar Além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã Amanhã De manhã Eu não quero Nenhum compromisso Tanto tempo Esperamos Por isso Desfrutemos 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 De tudo Quando mais tarde Nos lembramos De abrir a cortina Já é noite O dia termina Vou pedir o jantar Nos lençóis Nos lençóis Macios Amanticidão Travesseiros soltos Roupas pelo chão Braços que se abraçam Bocas que murmuram Palavras de amor Enquanto se procura Nos lençóis macios Amanticidão Travesseiros soltos Roupas pelo chão Roupas pelo chão Braços que se abraçam Qualquer dia Qualquer hora Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora Da gente se encontrar Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão As palavras loucas Vindas do coração Meu amor Nessa hora Da felicidade Dos instantes que juntos passamos De promessas juramos Pra falar de amor Você foi o maior dos meus casos Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Que a minha saudade faz lembrar Lembranças que eu trago Decidi Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto De mim De mim Outra vez Música 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 Bate outra vez Música Com esperanças Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ah, que devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Moça Me espere amanhã Levo meu coração Pronto para te entregar Moça 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 Eu te prometo Eu me viro do avesso Só Pra te abraçar Moça Moça Todo em minhas mãos Eu quero Me embolar Me embolar Me embolar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor Morrer de amor De amor De amor me perder Morrer de amor Morrer de amor Morrer de amor Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Me embolar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor Por que me arrasto aos seus pés Por que me dou tanto assim E por que não peço em troca Nada de volta pra mim Por que que eu fico calado Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que que eu rolo na cama E você finge dormir Mas se você quer Eu quero E não consigo fingir Você é mesmo essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma conta Há mais os meus pesadelos Mas acontece que eu Não sei viver sem você Às vezes me desabafo Me desespero Por que Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acabo em seus braços Na hora que você quer Mas acontece que eu Mas acontece que eu Não sei viver sem você Às vezes me desabafo Me desespero Por que Você é mais que um problema Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um vão Da tua mão Olha pra mim Não faz assim Não vai lá não Os letreiros a ti Colorim Embaraçam a minha visão Eu te vi Eu te vi suspirar de aflição E sair da sessão Frouxa de rir Já te vejo brincando Gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos Também posso ver Nas vitrines Te vendo passar Na galeria Cada clarão É como um dia Depois de outro dia Abrindo o salão Passas em exposição Passas sem ver Teu vigia Catando a poesia Que entornas no chão Já te vejo brincando Gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos Nos teus olhos Também posso ver As vitrines Te vendo passar Na galeria Cada clarão É como um dia Depois de outro dia Abrindo o salão Passas em exposição Passas sem ver Teu vigia Catando a poesia Que entornas no chão Passas sem ver 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 Quando transmites o calor de tuas mãos pro meu corpo que te espera Me deixas louco E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas Desaparecem as palavras, outros sons enchem o espaço Você me abraça, a noite passa Me deixas louco 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 Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é cedo Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Negue seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é cedo Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça Mas não esqueça Mas não esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Vou te caçar na cama Sem segredos E saciar a sede do desejo Deixar o seu cabelo Em desalinho E me afogar de vez Em teu carinho Quero ficar assim Por toda noite A copiar teus traços Lentamente Deixar posar meu beijo No teu corpo Deixar que o amor Se faça Mansamente Vem Ficar comigo No abandono Desse abraço E adormeça No meu peito O seu cansaço Que é tão difícil Um momento Um momento Pra nós dois Vem E traz contigo Essa paz Tão esperada Faz dessa noite Uma eterna madrugada Que só desperte E só desperte Quando a vida Adormecer 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 Vem Ficar comigo No abandono Desse abraço E adormeça No meu peito O seu cansaço Que é tão difícil Que é tão difícil Um momento Desse abraço E desarmado Eu estava Tudo que eu tinha Lhe dei Diante Daquelas Armas Não resisti Me entreguei E me entreguei No seu corpo E confessei No seu peito Me amordacei Na sua boca Enlouqueci Enlouqueci No seu leito E me levou Noite adentro E tanto a gente Se amava Que eu me calava Na boca E me mordia A palavra Depois do nosso Silêncio A minha mão Deslizava E percorrendo Os seus traços Escorreguei No seu corpo E adormeci Nos seus braços Procuro Essa mulher E não importa O que já Me aconteceu Quando esta porta Se fechou E copacou Por os meus braços Quase me matou De amor Eu quero Eu quero Esse momento Alucinante Eu quero Aquilo tudo Nesse instante Aquela Que uma noite Aquele dia Quase me matou De amor Seus olhos São como a noite Que esconde Tantos segredos Nos lábios Tanto desejo Que só de olhar Vem na boca O gosto Daquele beijo Por isso Todo esse tempo Procuro Espero Versivo E esteja Onde estiver Quero de novo Comigo Procuro Aquela Mulher Procuro Essa mulher E não importa O que já Me aconteceu Quando esta porta Se fechou E copacou Por os meus braços Quase me matou De amor Eu quero Eu quero Esse momento Alucinante Eu quero Aquilo tudo Nesse instante Daquela Que uma noite Aquele dia Quase me matou De amor Procuro Essa mulher E não me importa O que já Me aconteceu Quando esta porta Se fechou E copacou Por os meus braços Quase me matou De amor Eu quero Esse momento Alucinante Eu quero Aquilo tudo Você entrou No meu mundo E pensou Que era dona Da situação E esqueceu Que no amor Ganha sempre Quem fala Com o coração Você deixou Seu passado Fechar o caminho Que ia se abrir Ah Que pena Você perdeu Com o tempo Aquela maneira De me enganar Trocou o velho carinho Por coisas Que eu não consigo cantar Hoje eu tenho certeza Que nós caminhamos Que nós caminhamos Pra lugar nenhum Ah Que pena Que pena Pena de ver Nosso mundo caindo Pena de ver Nosso sonho sumindo Tanto amor fracassar Pena de ver Tanto amor fracassar Pena da pena Que você me dá É Meu amor Que pena Que pena Que pena Você perdeu Você perdeu Com o tempo Aquela maneira De me enganar Trocou o velho carinho Trocou o velho carinho Por coisas Que eu não consigo cantar Hoje eu tenho certeza Que nós caminhamos Pra lugar nenhum Ah Que pena Que pena Eu não posso esquecer Que um dia Encontrei você No meu caminho Enxuguei o pranto Dos teus olhos E te amei Se você soubesse Como eu vivo Com o pensamento Tão distante Procurando Encontrar Um jeito De esquecer Os momentos Que passamos Juntos Nossos lindos Sonhos De amor São apenas Lembranças De tudo Que passou Não tem Um motivo Nenhum Pra gostar De ninguém Não quero Sofrer Você foi Apenas Um caso De amor Nada mais Não tenho Um motivo Nenhum Pra gostar De ninguém Não quero Sofrer Você foi Apenas Um caso De amor Nada mais Nada mais Se você Soubesse Como eu Vivo Com o pensamento Tão distante Procurando Encontrar Um jeito De esquecer De esquecer Os momentos Que passamos Juntos Nossos lindos Sonhos De amor São apenas São apenas Lembranças De tudo Gostar De ninguém Não quero Sofrer Você foi Apenas Um caso De amor Nada Nada mais Você foi Apenas Um caso De amor Nada Quando eu Estou aqui Eu vivo Este momento Lindo Olhando Pra você As mesmas Emoções Sentindo São tantas Já vividas São momentos Que eu não Me esqueci Detalhes De uma vida Histórias Que eu contei Aqui Amigos Eu ganhei Saudades Eu senti Partindo E as vezes Eu deixei Você Me fez chorar Sorrindo Sem tudo Que o amor É capaz De me dar Eu sei Já sofri Mas não deixo De amar Se chorei Ou se sorri O importante É que Emoções Eu vivi Eu Eu